E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo aí do Direito do Consumidor. Estamos, então, continuando com o nosso curso sobre Direito do Consumidor, né? E a partir desse vídeo, nós vamos começar a analisar os princípios do Direito do Consumidor. Tudo bem? Nós concluímos, nos três vídeos anteriores, a análise introdutória do Direito do Consumidor e, a partir desse vídeo, nós vamos analisar os princípios basilares do Direito do Consumidor. Lembrando que, ao longo do curso, nós vamos, eventualmente, tratar sobre outros princípios inerentes à relação de consumo. Tudo bem? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem. Então, o primeiro princípio que nós vamos trabalhar é, sem sombra de dúvida, o princípio mais importante de todo o Direito do Consumidor. É o verdadeiro coração da matéria. Tudo bem? É o princípio da vulnerabilidade. Esse princípio, ele, na verdade, é o princípio que é base para todo o Direito do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor trabalha com uma presunção absoluta de que o consumidor, ele é parte vulnerável da relação de consumo. Em vídeos passados, nós chegamos a comentar que as normas do Código de Defesa do Consumidor são normas de caráter protetivo, na sua maioria, porque as normas buscam reestabelecer o equilíbrio entre consumidor e fornecedor, que são as partes da relação de consumo. Tudo bem? A relação consumirista, por natureza, ela é desequilibrada, porque o fornecedor, ele se encontra em uma posição de superioridade em relação ao consumidor, que é parte vulnerável, tá certo? O Código, portanto, ele trabalha com uma presunção, atenção agora, presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor, tudo bem? Então, por conta dessa vulnerabilidade, é que as demais normas do CDC, elas têm aí um caráter protetivo para tentar reestabelecer o equilíbrio na relação de consumo, tudo bem? O princípio da vulnerabilidade, ele está expresso no artigo 4º, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? E a doutrina, ela divide a vulnerabilidade em três categorias que nós vamos estudar a partir de agora, tudo bem? Vem comigo aqui para a lousa. Muito bem, então, o princípio de número 1 do nosso curso é o chamado princípio da vulnerabilidade. Princípio da vulnerabilidade. Esse princípio, ele está expresso no artigo 4º, inciso de número 1 do Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? O Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com uma presunção absoluta, presunção absoluta, ou seja, não cabe prova em contrário, né? Em latim, é a previsão iuri et de iuri, né? Presunção absoluta, tudo bem? De que o consumidor, ele é a parte vulnerável da relação de consumo, tudo bem? E aí perceba, né? A doutrina, ela prevê três espécies, três espécies de vulnerabilidade. Três espécies de vulnerabilidade. Então, vamos lá. A primeira espécie de vulnerabilidade é o que nós chamamos de vulnerabilidade técnica. Tudo bem? Vulnerabilidade técnica. Professor, o que é essa primeira espécie, essa tal de vulnerabilidade técnica? Essa vulnerabilidade consiste na falta de conhecimento. Então, memorize, é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento pelo consumidor das características do produto ou serviço, tudo bem? Então, ela consiste na falta de conhecimento pelo consumidor das características do produto ou serviço. A ideia dessa vulnerabilidade é o seguinte. Ela parte da premissa de que o consumidor, ele não participou do processo de produção do bem. Então, vamos imaginar o seu Zé. O seu Zé, ele é uma pessoa extremamente humilde, né? Extremamente humilde. É uma pessoa com pouco estudo, né? Mas o seu Zé, ele quer aí comprar um aparelho celular de última geração. Então, ele guardou aí um dinheirinho e ele resolve comprar um aparelho celular, um smartphone, né? Perceba, o seu Zé, nessa relação de consumo, ele nitidamente tem uma vulnerabilidade técnica. Porque ele não conhece os aspectos técnicos acerca do funcionamento desse celular. Então, ele tem ali o celular, mas ele não sabe exatamente esses detalhes técnicos do aparelho, tudo bem? E isso faz com que ele fique numa posição de inferioridade em relação ao fornecedor, em relação ao produtor, né? A pessoa que pôs aquele aparelho celular dentro do mercado de consumo. Tudo bem? A segunda espécie de vulnerabilidade que nós temos é a chamada vulnerabilidade jurídica. Vulnerabilidade jurídica. Essa vulnerabilidade jurídica também consiste numa falta de conhecimento por parte do consumidor. Só que na vulnerabilidade jurídica, essa falta de conhecimento diz respeito aos direitos, ela diz respeito aos direitos e aos deveres, direitos e deveres, que são próprios, que são inerentes à relação de consumo. Então, é a falta de conhecimento dos meandros da lei. É a falta de conhecimento até mesmo de aspectos econômicos, aspectos contábeis, né? É a falta de conhecimento da lei, falta de conhecimento do direito, né? Bem como também falta de conhecimento de aspectos econômicos ou contábeis daquele produto ou daquele serviço. Então, você pega aí, por exemplo, a Dona Maria. Dona Maria também é uma pessoa extremamente humilde, pessoa com pouco estudo, baixo grau de escolaridade. Mas a Dona Maria, ela acaba sendo levada aí pela lábia de alguém e ela acaba celebrando um contrato dentro do direito do consumidor. Um contrato de adesão, por exemplo, ou algum outro contrato dentro aí das relações de consumo. Veja, a Dona Maria, ela celebra esse contrato, ela assina o contrato, mas ela não tem nenhum conhecimento jurídico que lhe permita compreender os aspectos negociais daquela relação que ela está se metendo. Então, ela não tem conhecimento das cláusulas contratuais, ela não tem conhecimento do que é foro de eleição, ela não tem aí conhecimento a respeito dos prazos de prescrição e decadência em matéria do consumidor. Então, essa vulnerabilidade, ela é a chamada vulnerabilidade jurídica. E, por fim, eu vou ter ainda a vulnerabilidade chamada de econômica. Vulnerabilidade econômica. E aí, aqui nós estamos diante da fragilidade do consumidor perante o poder econômico do fornecedor. Então, essa vulnerabilidade econômica, ela se verifica quando o consumidor, ele tem uma fragilidade perante o consumidor em razão do alto poder econômico desse fornecedor. Pode ser, por exemplo, em razão do monopólio que aquele fornecedor exerce sobre aquele produto ou serviço. Exemplo, serviço de telefonia, serviço de TV a cabo. Nós temos poucas empresas. Então, você imagine numa determinada região, e nessa região só existe uma empresa de TV a cabo, de TV por assinatura. Só uma. Essa empresa, ela detém o monopólio desse serviço naquela região. E aí, o seu Zé, que deseja contratar esse serviço de TV a cabo para a sua residência, ele se vê obrigado a se sujeitar àquela empresa, àquele fornecedor. Por que só tem ele? Existe, então, um monopólio. Existe um monopólio que o fornecedor exerce. Ou então, essa vulnerabilidade econômica, ela pode se configurar em razão da essencialidade, essencialidade, da atividade desempenhada pelo fornecedor. Tudo bem? A atividade desempenhada. Então, aí, você tem, por exemplo, uma única empresa que presta aquela determinada atividade essencial. E aí, o que que acontece? Você tem uma... você não pode ficar sem aquela atividade em virtude do caráter essencial dela. Então, como ela é essencial, não dá pra ficar sem aquela atividade, o consumidor, ele acaba se sujeitando àquele fornecedor. Tudo bem? Bem, então, só recapitulando pra gente fechar, o princípio da vulnerabilidade, ele é previsto no artigo 4º, inciso 1 do CDC, trata-se de uma presunção absoluta de que o consumidor é a parte vulnerável, aí, utilizando a expressão em latim, presunção iuri et de iuri, né? E a doutrina classifica a vulnerabilidade em três espécies. Vulnerabilidade técnica é a falta de conhecimento pelo consumidor dos aspectos técnicos, das características técnicas do produto ou do serviço. A ideia é a seguinte, o consumidor, ele não participa do processo de produção do bem. Então, ele não sabe exatamente como aquilo funciona. Também temos a vulnerabilidade jurídica, que é a falta de conhecimento pelo consumidor dos direitos e deveres próprios da relação de consumo. É a falta de conhecimento da lei, é a falta de conhecimento de aspectos econômicos ou até mesmo contábeis do produto ou serviço. E, por fim, a vulnerabilidade econômica é a fragilidade do consumidor perante o fornecedor em razão do seu poder econômico, né? E esse poder econômico, ele pode se manifestar por meio de um monopólio que o fornecedor exerce ou por meio da essencialidade da atividade desempenhada pelo fornecedor. Então, meus amigos, é isso. Tratamos aqui nesse primeiro vídeo, sobre princípios, né? Do princípio da vulnerabilidade, o verdadeiro centro pulsante do direito do consumidor. No próximo vídeo, eu aguardo você para darmos sequência ao estudo dos princípios. Forte abraço e bons estudos.